Finalmente estou aqui para falar de iridologia. Iridologia é essa ciência que tão pouca gente ainda conhece. Tanta gente fala e fala, mas eu nunca ouvi falar de iridologia. O que é iridologia, afinal de contas? A iridologia é uma ciência, e uma ciência maravilhosa, que nos permite fazer uma avaliação completa de um indivíduo. Porque é assim, é como se a nossa íris tivesse um mapa. E é através desse mapa, onde a gente consegue ver e localizar todos os órgãos do nosso corpo, eu consigo fazer um mapeamento dessa pessoa. Como está a saúde dela no momento atual, no presente, passado e futuro. Incrível! Porque assim, a gente consegue ver numa íris até três gerações para trás. Eu consigo ver se uma pessoa tem mais, geneticamente falando, mais do pai ou da mãe. São informações importantes, porque a partir do momento que você consegue se conhecer, nesse grau de profundidade, facilita muito, por exemplo, Ah, os meus avós, o meu avô paterno, se minha íris é mais paterna, tá certo? Geneticamente falando, teve diabetes. Poxa, é uma informação que eu vou me cuidar aqui. Entende? Eu acho que são coisas que a gente vai... São informações extremamente importantes. Então, eu consigo ver, por exemplo, se a pessoa está com muita racidez estomacal, se ela está assimilando nutrientes, sais minerais, vitaminas ou não. Se ela pode vir a ter ou tem artrite, pode vir a desenvolver um diabetes, pode vir a desenvolver uma doença, qualquer autoimune, assim como o diabetes é uma doença autoimune, que muitas vezes nem ela sabe. Então, você consegue olhar para a íris e trazer para o paciente, que a gente chama de interagente, no sentido de que o paciente está passivo e o interagente age com você. Porque, assim, a maior parte das pessoas, claro, as pessoas buscam um natropata, um iridólogo, por vários motivos. Mas o principal motivo é que, muitas vezes, ele está cansado de tomar remédios, aqueles remédios, principalmente, que precisam ser tomados durante anos, que traz efeitos colaterais que as pessoas não querem mais conviver. E, por esse motivo, buscam ajuda e buscam uma forma mais natural de se tratar. E a gente chama da farmácia de Deus, porque a natureza tem tudo, tudo ao nosso dispor. E a gente pode usar disso a nosso favor, o que é maravilhoso. Agora, através da íris, eu também consigo ver como que a pessoa é, o comportamento dessa pessoa. Se ela é uma pessoa mais analítica, se é uma pessoa observadora, analítica, se ela é uma pessoa mais romântica, uma pessoa que conversa com todo mundo, mais expansiva, ou se é uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa que percebe tudo o que está acontecendo, como se fosse uma coisa assim, eu consigo sentir a energia desse local. E o fato da gente começar a entender um pouco mais como essa pessoa age, ou como nós mesmos agimos, facilita muito o nosso dia a dia. Por exemplo, o pai e a mãe de uma criança, que ela consegue entender o porquê ela age daquela forma, facilita uma maneira como ela vai se comunicar. Então melhora muito os nossos relacionamentos. Por quê? É uma forma da gente se autoconhecer. Então, assim, a iridologia é maravilhosa, ela é uma ferramenta incrível de avaliação completa de um ser, e que está aí à disposição de todos nós. E eu estou aqui para te ajudar. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vai ser um prazer te atender. Obrigada.